E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, eu tô ótimo. É sério, eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Não sei. O final de semana tá chegando, tá ligado? E quem acompanha aqui o canal sabe que no final de semana talvez vai rolar um encontrinho. Só que, igual eu falei, o final de semana ainda tá chegando e hoje é quarta-feira aqui na minha cidade. E aí eu pensei o seguinte, como é quarta-feira, tá ligado? Mano, eu vou dar um rolê, tá ligado? E eu tava conversando com uma menina, uma morena. Eu vou chamar ela de morena secreta por enquanto, por quê? Essa menina, ela sabe dos meus vídeos, né? Ela sabe que eu sou o Mike 021. Uou, que merda, hein? E ela quer dar um rolê comigo, tá ligado? Só que ela pediu pra mim não filmar ela. Que pena. Então eu falei, é o seguinte, eu não vou te filmar, mas eu vou filmar. Eu vou tentar não mostrar muito detalhe, né? Porque vai que vocês descobrem quem que é a morena secreta. Morena secreta. É, tá bom. Tá rolando contatinho lá, daquela loira que a gente conheceu no mendigo, no vídeo do mendigo. Só que, né, só no final de semana que ela falou que talvez rola da gente sair. Então, vamos ver. Você acha que vai dar certo, Jack? Você acha que eu vou conquistar a loirona? Talvez, parça. Talvez? Ótimo, moleque. Se o cachorro tá falando, eu não vou contrariar, né? Não vou contrariar o Jack. Então vamos sair daqui de casa agora. Eu vou de S1000 porque eu quero causar. Eu quero passar na frente da balada, eu quero dar um rolê louco, né? Dar aquela relaxada aí que toda moto consegue fazer com o ser humano. Mas antes, eu quero dar um aviso bem rápido aqui pra vocês. Pra quem ainda não conhece o meu site, que tem aqui, ó, os bonés do canal, a camiseta, a blusa, você vai acessando aqui, rapaziada, ó, no primeiro link da descrição desse vídeo. Entra aqui, ó, no site. Pra comprar, é bem simples. Você pega e entra aqui, ó, em minha conta. Você vai pegar e vai criar um login. No caso aqui, eu já tenho meu login criado, né? Eu vou logar nele aqui pra vocês verem o jeito que funciona. Já tô aqui, ó, logando. O negócio logou. Aqui tem sua telinha, né? Sua telinha aqui, ó, pra você tá vendo aí os seus pedidos, sua conta, né? No meu caso aqui, não tem nenhum pedido. Mas quero convidar vocês a acessar o site aqui, ó, garantir a sua camiseta ou a sua blusa, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E lembrando, rapaziada, eu vou colocar aqui, ó, 30% de desconto no site inteiro com o cupom MIKE021. Então acessa lá, usa esse cupom, faz seu cadastro ali, ó, garante sua camiseta, sua blusa, seu boné. Que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito, mas muito rápido mesmo. Beleza? Bom, o negócio é o seguinte, vou me arrumar, vou me trocar e vamos buscar a Morena Secreta de S1000 pra gente causar na porta de alguma baladinha. Porque dia de quarta-feira aqui na minha cidade, tá ligado? Tem várias baladinhas que tá rolando. Então, vamos ver aí o jeito que vai tá as coisas. Deixa o like no vídeo, ó. 50 mil likes pelo menos nesse vídeo, rapaziada. Me ajuda aí. Beleza? Vral! Vamos dar aquele rolê noturno com a Morena Secreta na garupa. Mas Mike, quem que é a Morena Secreta? É a Secreta. Tá de boa aí? É? Pode dar uma chicaadinha? Não, não. Hã? Tá de boa. Tá bom? Tá bom. Tá bom, pode. Não, de boa mesmo. Eu ando muito de boa. Eu ando sossegado. Corte da balada aqui, ó. Do Fênigas. Fumegando, hein? Só um corte. É, vamos esticar no rolê. É, sim, o zona é chave, né, tio? Cê é louco. Cê é louco, louco, louco. Vamos mandar aquela esquentada que o tempo tá ficando frio. Só corte, hein? Só corte. Só corte. Causando mais que tudo. Causando mais que tudo. Louco da cabeça. É, doido? Ela vai achar que eu vou dar uma corrida com ela, mas eu não vou, não. Só pra não pegar um quebra-molinha que nem aqui. E aqui tá lombada. Aqui dá um friozinho na barriga, hein, tio? Dá um friozinho na barriga, hein, quer ver? Ó. Acelera, Mike, velho. Acelera. Só que o shifter aqui voa. É reduzida, é mandada. Só marcha. Só marcha, rapaziada, dos motorzão aí, ó. Aqui uns tempos, né, tá com a tudezinha montada, moleque. Pra tirar um pé aqui. Vamos achar uma baladinha ali, quando aí. Causar um, dar um cortezinho na frente. Vamos lá no, no Arábia, os Arábia, os Arábia, os Arábia da Saldita. Falando nisso, eu andei trocando ideia com o vizinho. O vizinho falou que quer que é um canal, que vai se chamar Habibi. O nariz de Kibe. O que vocês acham? Foi o que ele me disse. Vixe, é monstro. Brau, hein. Aquele jeito, né. Ó, as marchas. Estamos em segunda aqui, ó. Pra mandar uma pra baixo, é só bater a marcha. Estamos em 90, reduz pra primeira. Também a moto pega 155 em primeira. Nem cansa ela, tá ligado? Ó, a prefeitura colocou uns luz de LED, tá ligado? Olha o jeito que tá bonito. A rua. Pra que nós virar aqui, vocês vai ver que é luz amarela já. Vai dar uma diferença. Fica top essas luz de LED, hein, mano. Ilumina bem a cidade pra caramba. Ah, o menino do boné ficou mais emocionado, tá ligado. O fãzinho do boné, né. Encontrei um fã hoje, rapaziada. Ele ficou emocionado em me ver. Aí, ele falou, nossa, que eu queria muito comprar um boné seu. Você não tinha dado uma foto pra ele, vai ficar. Eu tava sem bateria, descarregou, desbegou. Ele perguntou do boné, falou que queria muito um boné, mas não tinha condição de comprar. Eu peguei e dei um boné pra ele, tá ligado? É coisa assim que não vai pro ar, não faço vídeo, cara. Pai, disso me aconteceu. Ela lembrou ali. A morena secreta. Morena secreta. Marabinha. Fumega também, tá? Porque o bagulho é louco. Ele passa no cordão, né, monstro. É caos, hein. Caosando mesmo. Monstruosamente. Monstruosamente, mente, mente. O negócio é seguir o rolê, né. Tá ligado o piloto automático que a gente diz sem as mãos, quer ver? Sem as mãos. Tô andando aí, velho. Ó, sem as mãos. Caramba, a moto anda sozinha, viado. Olha isso. A moto tá andando sozinha. Moleque do céu. O bagulho anda sozinho, tio. Não faça isso. Não anda sozinho, não. Tô equilibrando aqui. A aceleração da moto vai embora, né. Olha. Anda sozinha. Ela anda sozinha, a moto. Essa moto é monstra, Morena. Morena secreta. Morena secreta. Vixe, Maria. Não é que anda sozinha mesmo? Anda sozinha. Agora vamos reduzir, rapaziada. Terceira. Primeiro, olha lá. Loucura, hein. Vamos pegar a mão. Pega de volta, neném. Se não... Ih, daquele jeito. Vamos que vamos. Vamos, vamos. Vamos seguir o rolê, né. Porque senão não vai filmar demais. Vamos filmar até 5 horas da manhã. Você é louco. Não sei se vocês entendem. Bom, cheguei em casa, né. Vamos dar uma descansada, tá ligado? Não sei se em breve eu trago mais vídeos aí com essa Morena secreta pra vocês. Vai depender do que for rolando, tá ligado? Tem que ver o jeito que a vida vai seguir, rapaziada. Eu não posso simplesmente pegar e sair de novo com ela. Vamos ver o que a vida vai fornecer pra gente. E vamos bater a metinha aqui, ó, de 50 mil likes nesse vídeo. Conto com você aí, ó, que tá do outro lado. E lembrando que amanhã tem vídeo novo aqui no canal, meio-dia. Beleza? Bom, eu vendo nessa. Muito obrigado. Todo mundo que tá aí acompanhando. E até a próxima. É nóis. Valeu, ué. Fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.